E aí seus paunucu, ansiosos pela continuação do guia completo do Barrizão 2020? Pois venha comigo e juntos mergulharemos nas profundezas da Deep Web e conheceremos a fundo sobre mais duas potências que disputarão esse campeonato maravilhoso. Sim, bora conhecer Penarol e Iranduba. Penarol Atlético Clube. O Penarol Atlético Clube é o representante de Itaciti, a Liverpool brasileira, em Itacoatiária é onde acontece o maior festival de música do mundo, o Fekane. Lá se apresentam os maiores artistas da história como Nirvana, Iron Maiden e os Beatles. A equipe joga por música, o elenco é composto por músicos ruins que não conquistaram o estrilato, ou seja, nunca tocaram no Fekane. O destaque fica por conta do amuleto do clube, o responsável pelo sucesso e sorte do grupo, Mick Jagger. Esporte Clube Iranduba. O Iranduba da Amazônia era um clube exclusivamente masculino, mas após várias cagadas em campo, os dirigentes resolveram trocar o sexo dos jogadores. Elas ficaram lindas, formosas, exuberantes e extremamente delicadas. Os destaques deste elenco glamouroso são, Leo Aquila, zagueira habilidosa que antecipa as enfiadas de três dedos do adversário. Roberta Close, volante e raçuda especialista em cortar as bolas. E Pablo Vittar, meia de extrema categoria que esconde a bola como ninguém. Por hoje é só, mas no próximo vídeo tem mais. Fique com imagens do amor da minha vida, aquela que me nocauteou, me tonteou, fui a alona, foi que eu. Tchau!